Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a quadra bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem E só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a quadra bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a quadra bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar E sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a quadra bamba que eu aprendi a andar E sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem E só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar E sabe que eu vou voltar Que eu vou voltar Eu vou voltar